O Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura socializa o Diploma Ministerial no Miru Hatnolo Rasenén para a Rua Rua Nolo Rasentolo, com a base de critérios de acesso ao ensino superior público no Bolso Estudo. Diretora Nacional de Ciência e Tecnologia Amélia da Silva Raúl Zuhateten, critérios de acesso à universidade pública e ao regime especial rua. O regime geral da Escola Secundária Público na Escola Técnico Vocacional. O regime rua baseia o Diploma Ministerial no Miru Hatnolo Rasenén para a Rua Rua Nolo Rasentolo para a Louron Lima por outubro ao acesso à Escola e a Nível Ensino Superior Público para a Rua Rua Nolo Rasenhat. Diretor Serviço Educação Município Bobonaro, Cris Pimoni Sateten, estudante finalista e ao município Bobonaro, a tu competir no acesso ao ensino superior público a Muto Correio Unida Resen. O Nível Ensino Superior Público é a Isabela Tira de Benino. O Nível Ensino Superior Público e o Vocacional não era 520, davaiedzieć 520, enquanto o Nível Ensino 25 Tribunal Regional ia 1.330. Portanto, se o IDB vai se sair sem beneficiar, vai acessar o IDB da Universidade Nacional Timor-Lorosai, mas dá-los no campo de imensão autêntica. Presidente da Autoridade do município Bovonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, Rousseau, atu verifica-lo aos estudantes NB, atua acessar a Universidade Nacional Timor-Lorosai, não preenche critério. Rousseau, atua acessar a Universidade Nacional Timor-Lorosai, não preenche o IDB da Universidade Nacional Timor-Lorosai, não preenche o IDB da Universidade Nacional Timor-Lorosai. Não sei lá, tuir exame, reintuir processo e estudo. Critério selo que o veterano não martires NIAOAM atua acessar a Universidade Nacional Timor-Lorosai, tem que rematar secundário, período, tinan, riunrua, ruanul, recintou a União, não preenche a declaração original, Rousseau, comissão, homenagem, incluindo fotocópia, registro, base de dados, Rousseau, Conselho Combatente à Libertação Nacional, NB comprovativo. Rousseau, Bobonaro, Humberto dos Santos, Ertateli.